Fala pessoal, vou fazer um videozinho aqui, aqui é um Honda HR-V, esse é o HR-V já com ar digital e nós fizemos aqui a instalação da nossa central multimídia Icon Atom Proton, que é o modelo já que vem com tela QLED aqui no caso uma tela de 9 polegadas, com resolução em até 4K, 3GB de RAM, 32GB de memória interna central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação no carro, aqui no caso ele mantém aviso de porta aberta, abrir a porta, ele vai me informar, os comandos de volante 100% funcional, inclusive o bluetooth mantém toda a parte original do carro, não fica nada sobrando em termos de central, ela encaixa perfeito no painel tá? Câmera de réu original continua funcionando, lembrando que ela fica aqui com a barra dinâmica tá? Então estercei, ela vira junto, ok? Tudo certinho, tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação, nada, funciona tudo, USB original do carro também continua funcionando, deixa eu desengatar aqui, que aí ela vai entrar a câmera frontal, fica de 10 a 12 segundos depois ela volta automaticamente para a última função que você estava utilizando como eu estava falando, USB original continua funcionando normalmente, tá? Então você tem aqui, ó, tudo, o cliente tem já um pendrive plugado ele funciona, você consegue reproduzir os arquivos tudo normalmente, tá ok? Central 100% plug play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação aqui ela já vem com Android 10.0, tá? Atualizado e lembrando que a Icon é a única empresa que tem um sistema de atualização tá? Então você, quando lança uma nova versão do Android, a Icon já disponibiliza aqui no caso o cliente não fez a opção da TV, ó, tem que entrar na TV, ela não tem TV lembrando que você pode comprar ou com TV normal ou com TV Full HD tá ok? Tudo de acordo com o seu gosto computador de bordo do carro continua funcionando você tem aqui algumas informações de consumo, tudo, ó não perde absolutamente nada, tá bom? Central a gente tem ela na Icon Atom Proton temos ela na I98, temos ela como Basic 2 e Basic 1 também estão todas disponíveis no nosso site, os valores tá? Lembrando que você pode parcelar em até 15 vezes sem juros ou à vista com desconto aí fica a seu critério, tá bom? Então tá aí, ó, centralzinha instalada, tudo original, pra quem tem medo de perder garantia essas coisas, o carro não perde absolutamente nada, tá ok? 2 anos de garantia, tá? Instalação gratuita se for feita em nossa loja frete grátis se você comprar pra outra cidade, tá ok? Pode comprar direto em nossa loja, pode comprar pelo site ou pode vir pessoalmente ou vem pessoalmente ou compra pelo site, desculpa tá bom? Então tá aí, ó, centralzinha instalada, não vou prolongar muito esse vídeo não porque não tem muitos detalhes pra entrar o mais importante é que é uma central completa, ela só não tem leitor DVD então você tem rádio AMFM Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone o Waze, que é um navegador online é... reprodutor de música e vídeo esses atalhos da tela inicial você consegue trocar eles, tá? você pode remover, aí você vem aqui no cardápio de apps e instala outros a central já vem com vários aplicativos instalados Facebook, Netflix, ferramenta de pesquisa do Google, Google Chrome, Google Maps aqui eu tenho o Waze, YouTube, ok? e o mais importante, a Play Store comprou uma central Android, primeira coisa que você faz, configura sua Play Store entra lá com seu Gmail, com sua senha e aí ele vai permitir que você atualize todos os aplicativos existentes na central e baixe novos aplicativos também beleza? fica tudo 100% funcional tá bom galera? qualquer dúvida é só entrar em contato conosco só uma observação aqui ó, que eu tava esquecendo essa questão do Carlink o Carlink ele funciona como Android Auto e como Apple CarPlay porém tem alguns modelos de telefone que não são compatíveis no Android normalmente Motorola, Asus, Xiaomi e tem algumas versões do iPhone que não faz o espelhamento via o Apple CarPlay tá ok? então a gente não tem como, não existe uma lista é só plugando pra ver porém, como eu sempre falo e falei em vários outros vídeos isso é obsoleto em relação a uma central Android por quê? porque você tem todos os aplicativos direto na tela aqui então você não tem a necessidade de fazer o espelhamento tá ok? mas qualquer dúvida entre em contato com a gente nosso WhatsApp é 011 94 700 9562 se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 na Casa Verde beleza? então tá aí ó, centralzinha instalada qualquer dúvida é só chamar valeu! valeu!